Música Apesar de nessa rua eu me encontrar Tô ouvindo você traumatizar Dizendo muito, tanto sem falar Aonde eu me encontrar Eu não sabia, não vou me falar Eu vou ficar me refugia Agora eu vou ter uma picada me encontrar Eu não sabia, não vou me falar Eu vou ficar me refugia Agora eu vou ter uma picada me encontrar De longe lá se vai o sol Tornando a pele e o soror E no extase, o sol bate em mim Entramos e assim não vou dormir Dizendo muito, tanto sem rito Vão ver o que é o resto As da noite e frio De dança o simbrio Quarta luz a rio Vão ver o que é o resto As da noite e frio De dança o simbrio Quarta luz a rio As da noite e frio Eu vou lutar, eu vou lutar alongar Os time focuses pour your key health to someone in your head The stars come see clear and aka do things ين Μ tearing anosar oui when you keep As were not , could it stay pour your key health to everyone in your head When you Fried Oni The stars come see they are out can we theaters come see It has no, has no whole thing free